Música Bem-aventurado quem aqui chorar Pois de Deus conforto certo alcançará Quem aqui for manso e perseverar No eterno lar de Deus habitará Galardão, galardão, nos espera lá nos céus Galardão, galardão, junto ao nosso Deus Glória indescritível na eternidade É o galardão de Cristo alçando os céus Bem-aventurado quem sedento está E tem fome da justiça que é dos céus Farto e consolado pelo Pai será Quem for limpo e puro viverá com Deus Galardão, galardão, nos espera lá nos céus Galardão, galardão, junto ao nosso Deus Glória indescritível na eternidade É o galardão de Cristo aos santos céus Bem-aventurado quem seguir Jesus Sendo aqui na terra pacificador Quem for desprezado por andar na luz Alegrar-se-á na vinda do Senhor Galardão, galardão, nos espera lá nos céus Galardão, galardão, junto ao nosso Deus Glória indescritível na eternidade Glória indescritível na eternidade É o galardão de Cristo aos santos céus E aí Galardão, 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 galardão